Se ele tiver efetivamente que passar para um novo partido, para um novo desafio, não deviam usar isto como argumento. Tem que usar argumentos que anunciam que ele pretende melhorar e não necessariamente o porquê de eu estar a sair de um sítio onde ele acha que é sujo. Então, eu acho que os problemas têm que ser enfrentados, a gente não pode andar a fugir dos problemas e ir passando para o outro, porque estes partidos todos têm o mesmo problema. Nós já vimos o caso dos partidos que foram financiados para a campanha, tiveram dificuldades imensas de justificar os fundos da campanha, partidos que receberam financiamento para desenvolver certos projetos, que tiveram muita dificuldade em fazê-lo. Então, para mim não é apenas gritar que há este problema apenas para comunicar, se é para dar a conhecer, que seja para resolver. Ora, se ele quer usar isto como motivo para sair, eu acho que o tiro pode sair pela culatra.